Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje eu queria mostrar para vocês alguns macetinhos que a gente consegue fazer com o split, que é uma função de uma string em JavaScript. Então, primeira coisa, o que é o split? Então, vamos já começar aqui a escrever algumas coisas. O split, ele divide uma string em partes. Então, vamos pensar aqui numa string, Túlio Faria. Se eu quisesse dividir essa string em duas partes, o que eu poderia fazer? String.split e qual que é o separador que eu quero dividir? Então, por exemplo, espaço. E aí eu poderia dar um console.log, partes aqui, e vamos testar, node.split. Reparem que eu criei um vetor com o meu nome e o meu sobrenome. O que eu acho mais legal do split é que a gente pode combinar ele com algumas coisas. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o split e o join, que é o contrário dele, juntos, até mesmo para criar algumas coisas engraçadas, igual isso aqui. Eu consigo dar um split no espaço e dar um join com esses iguais aqui. E aí o que acontece? Ele substitui. Então, o split divide em strings e o join, ele junta essas strings. Então, é bastante interessante. Em algumas situações, a gente consegue fazer alguns processamentos mais inteligentes, digamos assim, com essa técnica. E dá para a gente evitar de usar expressão regular, né? Porque a gente consegue fazer somente aqui com string puro, tá? Outra coisa que é bastante legal, a gente pode utilizar até mesmo arrow functions aqui. Então, vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte. Aqui um número, então eu quero quebrar no espaço, e aí eu posso fazer uma outra coisa diferente. Se eu escrever aqui novamente, eu vou ter o zero aqui. E aí eu posso utilizar o próprio, uma ROC, aliás, uma HOF, né? High Order Function, e pegar uma parte aqui, desde que ela seja diferente de zero, por exemplo. Então, se eu quiser remover esse zero daqui. Então, olha lá que interessante. Então, assim, a gente consegue fazer algumas combinações que eu acho que são bastante legais, principalmente quando a gente começa a cascatear aqui, né? Ou fazer um link de uma para a outra, né? Fica muito poderoso, tá? Então, fica muito interessante esse tipo de coisa. Por que eu lembrei bastante do Split? Eu estou utilizando bastante o Codefights. Eu vou trazer esse site depois com alguns problemas que ele tem lá, que eu achei bastante bacana, tá? Para preparar para entrevistas de emprego. E, na verdade, eu comecei a mexer nele um dia, mais ou menos perto da meia-noite, eu parei de mexer, era duas e meia da manhã. Então, assim, você começa a programar lá realmente para se preparar, e é bastante interessante. E eu resolvi alguns problemas lá, utilizando o Split. Eu falei, nossa, eu preciso mostrar o Split para o pessoal, porque dá para fazer muita coisa legal com ele. Para a gente fechar, uma coisa que eu acho muito legal do Split é o seguinte, que foi até o porquê eu resolvi gravar esse vídeo. Ele tem um macetinho que é o seguinte, se eu fizer isso aqui, dar um Split em espaço, olha o que acontece. Ele divide letra a letra, tá? Então, eu consigo fazer alguns processamentos diferentes utilizando uma High Order Function, porque eu posso avaliar letra por letra. Então, eu poderia colocar aqui um Filter. Então, por exemplo, eu quero remover todas as vogais, por exemplo. Eu poderia fazer aqui, tá? Então, assim, fica muito legal. Então, eu poderia fazer, tipo, const vogais é igual. Aí, se eu estiver com preguiça, né? A, E, I, O, U, ponto Split. E aí, eu crio aqui um vetor também com vogais, ó. Vogais. Olha lá que legal. Aí, I, O, U. E aí, o que eu posso fazer? Aqui no meu Split, depois eu posso fazer um Filter. Para cada letra que eu tenho aqui, o que eu faço? Eu checo se ela está dentro de vogais, né? Então, se vogais.indexOf letra for maior ou igual a zero, então, quer dizer que eu vou filtrar. Então, na verdade, tem que ser menor que zero. E olha só o que vai acontecer. Eu tirei as vogais aqui, utilizando somente o Split. E aí, eu posso fazer um Join de novo, ó. Então, ponto Join. Somente com nada aqui também. E aí, eu volto a minha String sem aquelas vogais. Por sinal, eu descobri agora que meu nome tem muitas vogais. Então, assim, outra macetinha que a gente consegue fazer, que é muito legal, com o Split. Inverter uma String. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma String 2. Aqui tem. Pode ver um ponto, ele faria também. Ele faria. E eu quero saber se... Como que é ela ao contrário, né? Então, eu posso fazer String 2, ponto Split, no vazio, ponto Reverse, ponto Join, com vazio. E aí, a gente consegue saber se essa palavra é uma palíndrome, né? Então, se a gente consegue ler ela de trás pra frente e de frente pra trás. Por quê? Se essa palavra... Então, esse String 2, ela for igual a String 2 invertido, quer dizer que é uma palíndrome. Olha lá que legal. Ovo True. Tá? Então, é muito, muito bacana a gente utilizar o Split aqui, junto com as outras funções de Array, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa legal. Eu vou trazer alguns exercícios depois do Codefights. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode resolver eles utilizando o Split, alguma outra técnica. Vai ser bastante legal aí pra gente experimentar essas coisas novas. Então, vai fazer bastante diferença aí. Tá bom? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá? Então, clica no sininho também pra receber nossos vídeos em primeira mão. Vai em devplano.com, deixa o seu e-mail lá que a gente manda nossos resumos semanais, sempre com muito material de muito conteúdo, as nossas séries, os nossos eventos online aí. A gente tem lives, etc. A gente avisa tudo por e-mail, tá? Então, é bastante legal. Além disso, a gente também tem... A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, tá? Então, é só procurar a gente devplano lá. Curtir a gente no Facebook, seguir a gente pra receber os conteúdos primeiro. E no Instagram também. É só seguir a gente lá, tá bom? Qualquer dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo ou mandar um e-mail pra mim. E curtir o vídeo, né? É legal a gente saber que o vídeo tá bastante interessante pra vocês, tá relevante pra vocês. E eu vejo vocês no próximo. Até mais!